O nome da minha arte é Arte Popular Brasileira. Eu saio procurando, eu sou catador. Eu saio catando na rua, na lixeira, em qualquer lugar que eu passo, eu cato. Eu sempre fui viver com lixo, eu tive uma criação de recuperar as coisas jogadas fora. Eu fui criado com isso. Eu uso tudo o que eu acho, o que eu vejo que dá pra mim. Um prástico, um pedaço de ferro, eu posso imaginar alguma coisa. Um pedaço de madeira, eu posso imaginar alguma coisa. É no geral, é o que tem da natureza jogada fora. Precisa ser mais controlado. Uma gastança com mais seriedade, diminuir gastos bobos aí que a gente vê. Então tem que ter alguém, o meu modelo, por exemplo, que reaproveita esse lixo, que me dá uma sobrevivência, que eu passo isso para as pessoas e que ele vai ter uma temporada de moradia lá na casa da pessoa. A primeira obra minha criada em Santa Tereza foi O Bonde. Eu vivo dele, eu vivo do ramo, faz parte do meu movimento. Trabalho com as cores, porque a cor é viva, a cor é que enfeita o mundo. Isso é na área de tudo, quando você imagina a ação de fotografia. Se não tiver cor, não tem fotografia. Tem que ter cor. Eu penso, penso, começo a pensar, vou criar um passarinho, eu faço um passarinho. Vou fazer um avião, faço um avião. É o momento que eu estou envolvido. A mensagem é essa, que as pessoas o amem mais, que seja mais romântico, mais carismático. O amor é a única coisa que é bonita e é de graça, né? Porque o amor mesmo verdadeiro não rola dinheiro no meio, isso não é comercial. Eu tenho essa linha, eu defendo essa linha. Na verdade, o consumo artístico, ele é fraco. Ele é fraco, as pessoas têm que entender mais a arte, porque eu vejo ainda a dificuldade. O que as pessoas querem saber é aprender a fazer, mas comprar mesmo é muito pouco. A gente vai sobrevivendo, vai levando, não é uma coisa futura de ficar milionário. Não dá. O artista, o artesão mesmo, ele arrumou para comer, ainda graças a Deus ainda, entendeu? Viver da arte já é uma vitória. Só viver da arte, porque muitos artistas vivem da arte, mas tem outro emprego por fora, eu não. Eu ganho pouco, mas só vivo desse meu trabalho. Viver da arte, porque muitos artistas vivem da arte, porque muitos artistas vivem da arte, mas também fazem muito tempo. Vamos lá.